E aí, gurezada! Bora começar os trabalhos? Tô saindo de casa aqui, agora são exatamente uma hora. Já direcionei lá pra Porto Alegre aqui, ó, e vamos ver o que que a gente vai conseguir fazer zero corridas. Vou zerar os KM aqui também, ó. Deixar zeradinho aí, marca bem esse número ali, ó. Zerado. E vamos ver o que vai tocar pra nós. Vamos tentar fazer, olha, uns 300 a 400 reais. Porque é uma baixa demanda, vamos torcer que o pessoal saia hoje, porque o resto da semana foi terrível, gurezada. Então, ó, tô aqui numa sombrinha já, tô me posicionado aqui e só tô esperando. Não tocou nada aqui ainda. A hora que tocar aqui, eu já vou me largar pra Porto Alegre. Tomara que toque mais direto pra Porto Alegre, ia ser muito bom. O pessoal me reclamou, semana que tá ruim o movimento, e eu acredito que tá mesmo. Tá muito fraco o movimento nessa época aí. E vamos ver se vai demorar muito aqui. E ao longo dessa jornada, vamos conversando aqui como é que vai tá essa jornada aí. Como é que vai indo meus ganhos, ver se eu vou conseguir bater essa meta. Mas tá bem ruim, pessoal. Pra Black, então nem se fala, tá? Quase parado. Só esperando tocar aqui, já me posicionei bem numa sombrinha aqui, porque eu sei que vai demorar pra tocar. Só que esse horário dá uma hora. Sempre pega alguma coisinha, ó, pra Canoza ou Porto Alegre. Agora que eu tocar, uma aqui eu já vou me largar. E aí, Grisela? Já tocou uma aqui, tocou um Comfort. Eu desci um pouquinho mais pra baixo, mais pro centro de Sapucaia. Começou a tocar um monte de corrida. Agora tocou um Comfort aqui, pra Canoas, 41 reais aqui. Já mandei mensagem pro passageiro assim que eu tô indo. Ele já me respondeu aqui, porque tava 3,5 km longe do passageiro. Mas dá pra perder, 41 reais. Corridinha acho que dá quase 20 km. O que menos de 20 km aí, tá? Então eu sempre digo, é isso. Ter paciência. Nesse horário agora, tipo, do meio-dia até uma e meia. É certo que toca corrida longa, corridinha boa. Pra mim tocou essa aqui, queria uma reta pra Porto Alegre. Mas já é um valor bem bom, 41 reais pra começar. Talvez, eu chegando lá em Canoas, já vai tocar outra emendada lá pra Porto Alegre. Se não tocar outra, eu já vou abastecer o carro também. Que com certeza vai secar o GNV, tá? Tamo junto. E aí, gurizada. Já abasteci o carro. Terminei aquela corrida que eu peguei uma... Uma corrida pra Canoas no Comfort aqui, ó. Esse tá vendo pra vocês aqui. Com 41 reais no Comfort. Aí não tocou nada. Fui no posto, desliguei e tudo. Deixei só o Comfort e o Black, né? Terminei de abastecer. Liguei tudo. Tocou um X aqui, ó. Já tô indo pra pegar. Tá bem fraca a demanda. Essa aqui vai lá bem pertinho de Porto Alegre. Daí vou passar perto do aeroporto porque vai ter... Vai tá chegando nove voos agora. Esse horário é as 14 horas. Então eu vou chegar umas 2h10. Bem na hora que o pessoal vai tá chamando ali. E vou ver se eu pego mais uma ali no aeroporto ali, tá? Então essa hora não dá pra escolher muito. Tô pegando as corridas em direção a Porto Alegre. Se eu ficar escolhendo muito aqui embaixo... Não consigo chegar em Porto Alegre lá. Vou ter que ir vazio assim. Já vou pegar uma de 41 mais uma de 14. Já vai dar quase 60 reais aí. Tá bem bom. E aí, gurizada. Já estamos aqui em Porto Alegre. Aquela hora eu peguei aquela corridinha de 12 ou 15. Que eu falei que eu saí do posto. Depois já emendei uma de 15,50 pra Porto Alegre. E eu fiquei parado que eu respondendo as perguntas lá no meu Instagram. Quem não me segue lá, segue lá no Instagram. Arroba UberRendest. Aí depois eu fiz um Black de 33. Eu fiz um Comfort de 22. Só que a Uber tá com um bug. Não tá aparecendo as corridas aqui, ó. Tá aparecendo 5 corridas aqui, ó. E tá mostrando a última corrida que eu fiz aqui, ó. De 15... 13,59. Que foi a minha última corrida que eu vim pra Porto Alegre. Só que depois disso eu já fiz mais duas corridas. E ela não tá mostrando. Tá um bug geral pra todo mundo aí. Falando que não tava mostrando. Até agora rodamos 54.8 km, gurizada. Então é... Nos meus cálculos dá pra aumentar com 120 e poucos pila. Mas aqui tá aparecendo só 69. Vamos ver se daqui a pouco ela corrige isso aí, tá, gurizada? Vamos que vamos, ó. Já temos quase... Caiu a merda do telefone. Estamos com a metade da meta, mais ou menos... Porra do cacete. Estamos com a metade da meta já, gurizada. Até eu de novo o telefone. Se eu vou suporte aqui, eu vou ter que comprar um outro. 120 e poucos pila pra 150. Acho que vai dar mais de 300, eu acho, gurizada. Se continuar desse jeito aí... Só espero que a Uber arrume isso aí de uma vez, né? Porque trabalhar sem aparecer o valor aqui é difícil. Tá? Vamos que vamos. E aí, gurizada? Fiz mais uma corrida aqui. Ou seja, mais duas. E agora a última que eu fiz de 27 e pouco do Black caiu. Atualizou e entrou, mas... As outras corridas, por enquanto, não atualizou. Tá aqui, tô marcando aqui, ó. Sete corridas aqui, ó. Sete corridas, 96 pila, 68 km mais. No meio dessas sete corridas, faltou mais três corridas pra eles me pagar. Eles não me pagaram. Já tô até desanimado, palhaçada, cara. Falou, olha onde isso aí? E não tá atualizando o valor das corridas. Tomara que daqui a pouco entre o valor, né? Talvez é só alguma coisa no sistema. Talvez daqui a pouco comece a cair o dinheiro. Eu tenho Uber conta, cai reto pra... Não é Uber conta, não entrou nada dessas últimas coisas. Só essa aqui agora. Vou até olhar pra ver se atualizou. Aí falta, nos meus cálculos, falta ali... Falta uns R$70, mais ou menos. R$70 e poucos. É pra mim tá com R$160, R$170 no total do dia. Tá, mais ou menos, né? Agora a tendência é pra tocar um pouquinho mais agora, esse horário, né? Já tem até uma dinâmicazinha no Black aqui, R$1,25. Vamos ver se vai atualizar daqui a pouco. Vamos atualizar. Eu volto mostrando pra vocês. Agora já são R$4,38. Vamos ver se vai começar a melhorar. Eu acho que talvez vai melhorar na noite. Vai tocar mais corrida, tá? Tamo junto. E aí, gurizada? Atualizou todas as corridas. Fiz mais um comfort aqui. Tá bem ruinsinho. Tocando só comfort agora no final. Atualizou todas as corridas. Vamos ver como é que tá a nossa situação aqui. Última corridinha de 14 pila, ó. R$213, até o momento, pra 78 quilômetros. É isso aí que tá tendo. O horário de pico aí, ó. Tá pior que antes. Porque aqui eu já tô o tempão aqui. Fiz uma corridinha de 14 pila. Agora, tô mais um tempão aqui. Tocou já 3, 4 comfort. Mas tudo ruim. Corrida pra longe, pra lugar ruim ainda. Não era pra lugar bom. Lá pra Belém. Eu não vou fazer. Tô parado aqui nos bairros de rico. Aqui sempre toca black, né? Por enquanto só comfort. Mas não dá pra reclamar 213 pila aí. Se eu fizer mais uns 150 aí, 200 até a meia-noite, eu vou ficar bem feliz se eu fizer uns 400 pila hoje. Bem feliz mesmo. O clima já tá bom aqui. Tô até com o ar desligado. Só tô ligando o ar agora só se eu pegar um pessoal com terno, alguma coisa. Aí eu ligo o ar-condicionado. E se não, não. Agora já tá bem fresco aqui. Vamos ver, garçom. Vamos ver se vai continuar. Se vai tocar. Se é tendência, será pra tocar mais agora, né? Mas não tá tocando. Tá incrível. Não tá tocando. Vamos esperar mais um pouquinho, ver se toca mais alguma coisa aqui. E aí, gurizada? Vamos parar aqui em Teresópolis. Tá meio merda. Não tá tocando muita coisa. Aí tocou um comfort pro menino Deus. Aceitei de 22 pila pra 7 quilômetros e pouco. Pagando meia boca. Aí tocou um blackzinho agora aqui pra Teresópolis. Aceitei também, né? Deu 26 e o passageiro me deu 30. Deixou 4 de gorjeta aqui. Agora tô pinado lá pra Lapa Arena pra queimar um destino aqui. Porque se tocar uma corridinha no black aqui lá pra cima. Lá pro centro de Porto Alegre. Pro Moinhos. Pro Iguatemi. Já dá mais de 50 contas. Vou esperar até umas 6 e meia. Se não tocar, vou ativar o X. E tem agora 91 quilômetros pra esses 252 aí. Tá bom. Se continuar assim, acho que talvez você vai ter uns 500 aí hoje. Vamos ver. Se dá uma melhoradinha melhor. Começar a tocar um pouquinho mais de noite. Vai dar bom hoje, gurizada. Ah, mais tarde eu vou ter um pouco mais detalhe dessa jornada aí. E aí, gurizada. Vamos parar pra jantar então. Já tô encostando o carro aqui numa lancheria aqui. Vou mostrar pra vocês quanto que eu fiz até agora. Deu bom a hora da noite. Eu sempre falo que toca bastante black. Tocou uns black legalzinho. Vou mostrar aqui pra vocês quanto é que eu já fiz. Tá aqui, ó. Se criou até uma dinâmica. Eu já vou grudar essa dinâmica aqui. Vou comer o X. O cara já pediu um X pra mim aqui. Ó. Bem no meio da dinâmica. Tô com a última corridinha aqui. Fechei. 389 reais. Pra 138 km. Então, que nem eu falo. A noite toca bem agora. O problema é depois da janta aqui. Que toca bem pouco. Tomara que toca bastante. Acho que tem menos motorista. Acho que aqui tem muita gente que foi pra praia, né. Já vou... Nem vou enrolar muito que eu vou lhe jantar. Depois da janta eu voltei. E depois eu voltei com a finalização. Acho que vai passar de 500, gurizada. Se Deus quiser, vai passar de 500, tá? Tamo junto. Até daqui a pouco. E aí, gurizada? Tá indo devagarinho. Já tô começando a ficar cansado. Dor nas costas. Ai, ai, ai. Tô com quase... Deixa eu ver quantos que eu tô aqui pra não mentir pra vocês. 492 reais, gurizada. Já temos quase caquininha. E tentar buscar a cena, mas não vai dar. Tô muito cansado. Tá meio fraco aí. Mostrar pra vocês aqui, ó. No aplicativo. Tá aqui. Eu te peguei a última corridinha do Comfort lá. Passando um pouco do Guatemi pra cá. 492,20 umas corridas. E 16... 167. 167 km rodado até o momento. E olha como é que tá a dinâmica aí, ó. Nada de dinâmica no Black. Acho que vai começando a abrir uma dinâmica no Black. Vamos ver. Ah, a dinâmica é só lá embaixo, gurizada. É isso aí. Vamos ver se vai abrir uma dinâmica agora perto da meia-noite aqui. Aqui no quadro de street sempre dá uma dinâmica. Vamos torcer pra que dê uma dinâmica e toque umas corridinhas boas. Talvez saia uma cena, mas tem que fazer uns... Tem que fazer mais uns 50, 60 reais pra depois direcionar pra pegar uma corrida e ir embora, tá? Vamos ver se vai tocar alguma coisinha aí. E depois voltemos com a finalização nesse vídeo. E aí, gurizada? Já cheguemos na garagem de casa aqui. Bateu a canseira. Dor nas pernas. Dor no... No joelho aqui. Fazia tempo que eu não trabalhava tanto tempo assim. Fechamos 12 horas. Bem certinho aqui. Quase que eu já tava esquecendo de fazer a finalização do vídeo. Eu tava subindo quase o elevador. Daí eu voltei pra fazer essa finalização aqui, ó. Peguei a última corrida. Corrida podre aqui pra passar pro cá. É 28 km, 36 reais, gurizada aí, ó. E fechamos 554 reais. Foi bom. Essa sexta aqui não dá pra reclamar. Várias corridinhas boas. E rodamos quantos km? 212 km. Então não dá pra reclamar. E o GNV aqui, ó. Eu enchi o GNV, ó. E bateu. Tô vindo embora. Bateu a reserva aqui. Gastei 212 reais pra encher o... 112 reais pra encher o tubão do GNV. Então tem mais a reserva. Dá pra dar mais uns 30 km. Bota que eu gastei 100 pilas de gás pra fazer esses 550. Foi muito bom. Na noite ali peguei várias correntinhas boas no black ali. As correntinhas de 30 e poucos. 28 e poucos. Mas foi puxado, né? Tem que ser 12 horas. E nos dias bons. Sexta. Sábado também vai ser um dia bom. Amanhã vai ser... Se eu conseguir fazer mais uns 400, 500 reais. Eu vou ficar bem feliz essa semana. Tá, gurizada? É isso aí. Deixa um comentário aí. Como é que foi a tua... Como é que foi a tua sexta-feira na tua cidade aí. Deixa um joinha. Compartilha o vídeo. E tamo junto. Muito obrigado pra quem chegou no final desse vídeo. Tamo junto, ó. Tchau. 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 E aí